E aí, bros e brositas, beleza? Aqui é o Kaisite, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Gostada? Etapas finais aqui pra nossa lua de sangue, cara. Tá queimando aqui os brezinhos, aqui ó, mó delícia. Que a gente não pode fazer munição ainda por causa desse maldito aqui. Beleza, tá queimando aqui, deixa eu ver o que mais. Beleza, cara. Ah, deixa. Eu ia pegar essa pedra aqui pra gente fazer mais concreto, mas deixa. A gente vai precisar agora não, só depois da lua de sangue. Beleza, deixa eu ver se a gente consegue fazer mais munição de shotgun, será que a gente consegue? Ou já fez as pólvoras todas? Sabe o que a gente pode fazer? Vamos quebrar aquelas pedrinhas que ficam acima do solo que elas têm, isso aqui ó. Lamp of coal e nitrate powder. Vamos fazer isso de noite mesmo, quer nem saber, a gente é bicho ruim, tá ligado? A gente já pega umas madeiras, deixa fazendo os spikes. Isso mesmo, aí vai pegar os churrimos lá para o legging, tá entendendo? A gente vai ler, vai fazer tudo certo, cara. Esse lua de sangue vai ser mó delícia, cara. Brasado, lembrando procedimentos padrão. Broker, bro, deixa que eu gostei, ó. Mó delícia no começo do vídeo. E se você for novo aqui no canal do Kaisinhos, se você curtir jogos de sobrevivência, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para só assim ser muito bem-vindo à tribo Alakai. Wow, vamos que bora, cara. Mas assim, só se você curtir, obviamente, o canal. Se você não curtir, eu quero mais que você... Se for passar aqui perto de casa, eu quero aviso para a gente tomar um café aqui. Partiu, meu irmão. É, nível 80, brozada. Faltou só 5 para a gente fazer o nosso jipão, cara. Yeah. Brozada. Ó, já temos aqui no mínimo 160 pólvoras. Powder. Deixa eu ver quantas são necessárias aqui, tá? É um de cada. Então a gente tem no mínimo 160 pólvoras aqui. A gente precisa de mais buckshot para a gente fazer mais 160 munições de shotgun. Eu ainda acho que não vai ser suficiente, mas a gente tem que tentar, né? O que a gente vai precisar fazer? Provavelmente, eu não tenho certeza. A gente vai ter que ir lá na base para confirmar isso. Acho que a gente vai ter que procurar aquela fábrica de papel para conseguir papel para as munições de shotgun. Cadê essa moto? Está aqui. Bora lá. Pera aí, pera aí. Vamos fazer logo os spikes aqui, né? Rapidiones. Spikes. Bem que a gente já poderia fazer o spike de ferro, né? Deixa eu fechar aqui para não entrar moriçoca. Seguinte. Bora fazer aqui. Tem muito ferro aqui, não tem? Iron. Beleza. Então a gente já faz isso aqui, ó. Tem como fazer o spike aqui já? Ah, não pode. Não consegue, né? Tem que fazer o forja de iron. Faz o que dê aí de forja de iron, filho. Faz o que dê aí, ó. Pode fazer aí. Taca-lhe pau, Marcos. Ah, sim. A gente já tem isso aqui, ó. Cadê? 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 Esse aqui. A gente pode fazer... É... 7mm. Deixa eu ver se está para fazer. Falta pólvora. Parabéns. Não tem não mais. Ah, já não tem aqui. Só vai faltar papel também, cara. Só vai faltar papéis. Deixa eu ver como é que faz para fazer a flecha explosiva. Explosive. Acho que precisa de algum skill. Parabéns. Mas pelo menos essa aqui da 7mm a gente consegue fazer, cara. Isso aqui, ó. 22. Não é nada, mãe. Melhor do que nada, né? Aí aqui a gente já bota a pólvorazinha aqui para rolar, né? Faz atividade. Eu tenho esse tanto aqui. Vamos fazer mais Buckshot. Buckshot. Buck, buck. Eu acho que precisava de... Ah, tem Lady aqui, ó. Buckshot. Show. Pode fazer aí, filho. Dá tempo aí. Vamos lá. A gente precisa de papel agora. A gente vai procurar aquela... Aquela... Fábrica de papel agora, cara. Vou só pegar as nossas coisas do inventário aqui e colocar no... Nos baús aqui e a gente vai se embora. Beleza? Vambora. Vamborazinha, esqueci aqui, cara. A gente já tem alguns forges de iron aqui. A gente vai colocar aqui, ó. Os spikes de ferro para fazer. Beleza? Não precisa disso tudo. A gente vai fazer... Ou talvez precisa. 136. Não, vai ficar só ali embaixo. Não. Opa. Está chegando a ordem aí, hein? A gente faz... Faz 100, vai. Pode fazer 100. A quantidade razoável aí. Só que a gente também vai precisar disso aqui, ó. Fence. A gente não é trouxa, né, cara? Só que falta ferro. Ferro a gente... Ah, scream, hein? Ah, deixa eu lá. Vou lá não, cara. Estou afimando. Estou cansado. Cansado demais. Não, peraí, João. Melhor fazer aqui também. Deixa eu na fila aí fazendo. Fence. Faz aí. Faz 100 aí também. Apesar do que eu acho que tem ali guardado, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui guardado. Minha armas. Munição. Diversos. Pensei que tem aqui. Beleza. Vambora, cara. Não acredito. Olha o que a gente achou aqui, brosada. Olha o que a gente achou aqui, mano. Bora marcar, né, velho? Pra gente ver depois da lua isso aqui, enfim. Chate, gam, e saia. Saia. Bora ver, hein? No momento a gente não tem tempo pra limpar isso aqui, não, cara. A gente precisa de papéis. Papéis. Opa, desculpa, moço. Sem querer, cara. Opa, achei uma de óleo ali. Caralho, é melhor a gente começar a marcar essas coisas, velho. É melhor a gente começar a marcar, velho. Porque aí a gente já fica sabendo aqui qual é cada coisa, entendeu? Vou botar aqui, assim, ó. Olha, ó. Que aí quando a gente precisar de óleo a gente vem aqui, entendeu? Porque a gente deu molinho, cara. Era pra gente ter feito isso desde o começo. Deu molinho, molinho. Mas será que no do óleo tem papel também? Eu sei que tinha o nome Paper. Nome bem grandão, cara. Ok, brosada. Bora ver o que a gente consegue fazer aqui, cara. A gente perdeu muito tempo aí. Muito, 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 muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Vamos ver o que a gente consegue por aqui. Beleza. Essa aqui ainda tá fazendo. Essa aqui vem pra cá. Essa aqui vem pra cá. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer de papel aqui, né? Diversos. 99 ossos. Acho que a gente consegue fazer, hein? Tem três colinhas. Vamos fazer tudo que der, cara. Dá pra fazer... Peraí, 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 peraí. Temos 13. Tenho mais óleo aqui. 11 óleos. Mechanical. O que é que precisa do Repair Kit? Repair Kit. Pano, fita, óleo e mechanical parts. Ixi, vai faltar fita. Fita, óleo e mechanical parts. Vai dar um... Bora fazer três, cara. Por causa da duct tape. Bora fazer... Cola, velho. Muita cola, meu irmão. A gente vai precisar de mais água suja. Vou entrar cá. Vou receber... Ah, tem que ser na fogueira, velho. Faz aí. Se são 99... A gente vai precisar de 99 água suja. Pode fazer... 70, vai. 4 minutos. Nossa, não vai dar tempo, não, João. Peraí, você pode deixar aqui. Bora lá. A gente precisa fazer... As... As colinhas, né, cara? Fazer cola. Pra depois fazer papel, tá ligado? É que precisa fazer papel. Paper. Cola. Mais água suja. Vixe, vai precisar de mais aqui. Pode fazer mais, filho. Pode fazer mais 100 aí. O problema é dar tempo pra isso, grosada. Enquanto tá fazendo tudo aqui, vamos lá. Colocar essas coisas aqui, né, cara? Bora! Tá na hora do show! Cadê? Vamos lá. Bom. Esqueminha de sempre, né? Bota aqui. Que eles caindo. E já tô mandando aqui, entendeu? Aí, feio. Aí, feio. Aí, feio. Pode botar tudinho aí, cara. Rosala, tá me esquecendo de uma coisa, cara. Que a gente precisa dar uma facilitada aqui pra eles. Isso aqui, ó. Porque enquanto eles estão pulando, eles vão bater pra frente. Vai quebrar isso aqui. Quebrou a escada aqui, velho. Ferrou. Ferrou. Então a gente tem que colocar umas rampas ali. Eu não vou nem colocar degrau. Vou colocar rampa. Eu acho que rampa é melhor, velho. Espero eu, né? Airdropzinho. A gente pega amanhã, depois da lua de sangue. Tá, a onda acho que tá em diversos, né? Isso. Show de bola. Vambora. Ó, vou colocar só essa quantidade de spike mesmo. Porque vão ter que correr o risco, cara. Não posso colocar mais, não. Porque senão eu vou correr o risco de precisar atirar depois. Aí vai ser gasto à toa. Ih, rapaz. Eu devia ter trazido concreto. Aqui, ó. Entendeu? Vai ser melhor que eles passam aqui retinho, ó. Chegou aqui. Caiu. Aí começa. Nossa. Cara, quando tiver tudo floridozinho. Vai ser bonito demais. Tá maluco, filho. Ó. Quando tiver tudo assim. Tudo cheio assim. Vai ser muito da hora, cara. Bora ver aqui. Bora ver aqui. Terminamos aqui. Então a gente já pode mandar uns pra cá. Bora fazer aí, filho. Aí aqui a gente já pode fazer mais umas fitas. Ih, vai faltar pano. F***. Dict. Deu ruim. Deu muito ruim. A gente vai ter que chegar a... Como é que eu posso dizer? Um acordo num equilíbrio aí. Porque com os panos a gente vai precisar pra fazer o Repair Kit. Vai? Se a gente gastar todos os panos pra fazer a Duct Tape, a gente não vai ter pros Repair Kits. E agora, bolsada? A gente tem 186 munições de Shotgun. Temos 25 panos. E agora? E agora, meus amigos, isso. Bom, vamos fazer um equilíbrio aí, né? A gente vai fazer Duct Tape. Vamos lá. Duct Tape. Vamos fazer mais... 7 pra ver. Quantos precisa? Repair Kit. Pera aí. Tô atrapalhado, bolsado. Repair... Nossa. Ah, é um só. Beleza. Então faz mais 17, vai. 17 Duct Tape. Pode fazer 17. Beleza. Vai sobrar 8 e... Não vai lá. Deveria fazer todos os Duct Tapes, né? Ah, de todo jeito vai faltar, cara. De todo jeito vai faltar. Vamos fazer pelo menos 8, vai. A gente vai ficar com 21 Repair Kits. Espero que dê, cara. Vai ter que dar, mano. Vai ter que dar. Eu tô pressentindo que a gente vai passar um sufocozinho aqui, cara. Ó. Vamos colocar isso aqui também. Ah, o concreto. Bem lembrado, cara. Pega o nosso concretito aqui. Onde é que tá o concreto? Crocreto. Outro aqui. Outro aqui. E vamos que bora. Vamos concretar o Churrumino lá, mas a gente pode botar isso aqui primeiro, né? Depois a gente tira, né? Fazer o quê? Opa, opa, opa. Tem Maria chegando aqui. E aí, vamos deixar ela gritar ou nem? Ah, tu não tá batendo na minha base, não. Tu não tá, não, Maria. Tu não tá, não. Vai, grita, vai. Grita, vai. Eu quero que tu grite bem muito, vai. Grita. Opa, tá escutando ele correndo. Olha. Ferão, viado. Ai, que susto, filha da mãe. Tá bom, já deu. Ó, ó, como... A qualidade gráfica tá delícia ali, ó. Errou! Ah, não me deu debre, rapaz. Piruleta aí, filha da mãe. Vem, vem, irmão. Vem, irmão. Oi! Ah, coé, maninho. Coé, morri. Corre, filha da mãe. Não acredito, não. Vai ficar assim, não, irmão. Vai ficar assim, não, já. Mas não vai mesmo. Ah, velho. Mas eu não queria estar gastando munição agora, que é pra lua de sangue, cara. É pra lua de sangue isso, Jão. Será que a gente consegue fazer uns estragos aqui com isso? Bora ver, né? Cadê a casinha? Vem, vem pro pai, vem, filha. Vem, filhota. Vem pro pai, vem. Ah, não. Vem, não. Vem dizer que sumiram, não, cara. Ah, não. Qual é, cara? O cara ganhar um trauma de morte, faltando meio-dia pra lua de sangue, é... É pra mim quebrar, né? Se o filho da mãe fizer, vamos só passar ali, dar um tapão na cara dele, matar ele e vazar. Só pra... zoar com a cara dele. Ai, ai, ai. Tá bom, vai. Fazer o quê? Vai deixar ser arrogante. Vem, trocou, não, trocou. Quem falou isso foi ele. Ah, meu Deus do céu. Eu sou inútil, cara. Rosada, bora fazer uns papéis aqui, cara. O que precisa? Madeira. Madeira tá aqui, ó. Mas, mas, isso aí... Bora fazer aí. O que der pra fazer de papel aí, mas não vai dar tempo não, cara. 85 papéis. Então a gente consegue mais 85 munições. E é alguma coisa. Ah, cara. Cara, que interessante, Rosada. Eu não tinha notado, cara. Que essa quantidade pra fazer um papel não é só um, não. Deixa eu ver quantos fazem. Ah, mano. Se eu soubesse, eu não tinha nem da trás de fábrica, cara. Ah, mano. Cada um são 10 papéis. Ah, cara. Por isso que... Ah, mano. Tá louco, Jão. Putz, cara. Não sei nem se vale a pena fazer isso tudo. Faz a metade aí. 70 faz 30. Que aí dá 300, né? Nossa, mano. Que vacilada, Rosada. Ah, beleza. Vivendo e aprendendo, né? Vou desplacar. Posso fazer, mas... Vamos, isso é um shot. Vem aí, cara. Olha. 140 com 178. Puxa, vai ser... Mó delícia isso aqui, Rosada. Mó delícia. Rosada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu nem sei quanto tempo deu, cara. Ficou todo picotadinho aí. Beleza? Vou só terminar de me organizar aqui. Juntar munição. Me alimentar pra gente continuar aqui na próxima lua de sangue. Beleza? O que é que vocês acham, cara? Vai dar tudo certo? Ou nem? Ou não sei. Ih, cara, esse vídeo. Você não se preparou direito não, hein, cara? Acho que não vai dar muito legal, não. Coloca aí nos comentários, beleza? Bros Brositas, brigadão por me acompanhar até aqui. Não esquece dos três, seis, curto, comento e compartilho que isso ajuda gigante, cara. Como eu sempre falo, beleza? E se for novo, curtir o conteúdo aqui e quiser acompanhar mais vídeos sobre a vivência, não se esquece de se inscrever e ativar o sino, beleza? Bros Brositas, eu espero vocês na lua de sangue de 7 Days to Die. Grande cheiro no coração, hein? Valeu, falou. Tchau, 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 tchau.